A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado por assistir! O que você está fazendo, é que você está fazendo. Amém. 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 E aí vai soar aqui o Amém. 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 Numa step halilifuwa. Odele ukinya hujia lia amego kumana tukatakani aya. Niasi wenda. Turia imaru utuhori. Wekai niwonaga. Goroni mutitu. Noni odudula gia goroshio de. Goroshini usidudule tigayo. Onaruga kohoya odina amere usidudule. Nigeza dwaya matikana tuwekia murigohe bugatayako. Nigeza dwaya matuwe kekiradimo rimose ke tarima na zanda. Matuwe kekiradimo joho wakaidago tia. Dama neana mokoine baku gai. Dama hoena roho wake ngogo nagiki. Nge yulio turangia revaren ben mutuulie. Nge yulio teidangia revaren ben mateipie. Nidama paralia kuliwe gai. Dinu alitualea jishu. Makinuta veroyo gai. Maroruta nagu kuitira. Maroruta nagu kuita. Because the Bible says it is not a small thing to be called the servant of God. Nidama radima. Ni Jesus name. Tukigie Yesu makofi mazuri. Amen. Nataka tuinue mikono yetu. Na wale ambao wameketi. Masimamu. Nataka tuwelekeze mikono yetu. Kwa aposto yetu. He is our father. Amen. Lakini tutafanya hivo. Akimaliza kutu kapa.